Olá, tudo bem? Vamos desenhar um sol! E já peço para você deixar aí seu like para me incentivar nesse trabalho e trazer mais desenhos para vocês! Música 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 Eu espero que você tenha gostado do desenho, deixe aí seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima! Não se esqueça, se inscreva no canal! Música